Fala galera, beleza? Aqui é o Fala Luiz e hoje aí tamo pra mais um vídeo pro canal Monstra Legends Brasil No vídeo de hoje pessoal, vídeo muito insano, porque eu vou tá gastando todas as minhas moedas desse evento aqui da Missão Galáctia Bora em busca aí desses baús, principalmente baús com a matéria escura Vamos ver se a gente vai conseguir bastante matéria escura aqui nesse evento, beleza? Que eu tô bem atrasado nesse negócio de matéria escura E a galera falou que aqui tem bastante, então vamos ver quanto que a gente vai conseguir Além disso a gente vai assistir os videozinhos aqui também, tem chance de ganhar até mil joias no vídeo Além de ganhar roletas e também moedas do evento da Galáctia, da Missão Galáctia E também vamos tá fazendo a corrida, vou mostrar como é que tá a corrida pra vocês Pra gente ver aí como está o meu desempenho nessa corrida no momento que eu tô gravando esse vídeo Além de, olha só que baúzinho lindo, baúzinho nível 6 pra gente, baú da aliança nível 6 a gente conseguiu Mas tem vaga na Lufox e eu vou falar disso daqui a pouquinho, beleza? Mas antes de começar esse vídeo não esquece de deixar o seu likezão De se inscrever no canal se você não for inscrito e de ativar o sininho se não estiver ativado Pra quando eu postar um vídeo novo você ser notificado Também me ajuda aí compartilhando o link do vídeo com seus amigos que não conhecem o canal ainda Eu agradeço pra caramba de coração, muito obrigado e sem mais delongas, bora pro vídeo Bom galera, então Foco do vídeo é gastar todas as minhas moedas da Missão Galáctia Eu perdi, eu acho que se eu não me engano duas coletas apenas nesse evento Só que eu... anúncio Ai que raiva desses anúncios que aparece do nada e quebra aqui o que eu tô falando Só que eu não assisti ainda vídeo, tá bom? Não sei se vocês podem ver, eu posso assistir aqui mais tarde, provavelmente eu vou poder assistir mais E ainda tô com o momento da coleta, tava? Não tô mais Só que no momento que eu tô gravando eu ainda tenho mais duas coletas Então dá pra conseguir mais 1.200 moedas aí E eu ficar com... é... 6.500 moedas Assistindo o vídeo eu consigo mais ainda Então dá pra pegar bastante, beleza? Eu já tô com o mapa aqui do evento na minha frente pra eu ir andando com vocês Pra gente pegar as matérias escuras E também outros bolsinhos bem legais, bora ver o que a gente vai conseguir Tá bem? Mas antes eu vou pegar esse baú aqui, galera Olha só que insano, mano Baú nível 6 de aliança, meu parceiro Bora pegar e abrir pra vocês verem, mano Olha como é que esse baú é insano 370 esferas do Dragão Lorde da Masmorra 3 essências de troca aqui de cada raridade do game Pegando tudo E olha como a galera pontuou Teve uma galera que não pontuou ainda Mesmo assim a gente conseguiu E essa galera que não pontuou eu vou expulsar aqui agora, mano Esse poço aí, cara, é sem enrolação Sem enrolação Estipulei a meta Teve gente que não fez nem metade da meta Então tem que sair Tem que sair, é o jeito Então, ó Vinícius Vivi Eduardo Foi mal, mano Mas É aquela coisa, né, velho? 3 mil pontos no baú Não dá pra continuar Daniel Melo Também foi mal, mano Mas 3 mil pontos Realmente É muito pouco Vamos ver quem mais, ó Tem aqui o Arthur 009 Fez 6 mil pontos 6.129, mano Arthur Luiz Eduardo 7.462 O Lobo 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 Flávio 9.212 Mano, eu vou expulsar o Arthur Vou expulsar o Arthur Foi mal aí a galera que eu expulsei Mas é porque realmente fez muito pouco ponto Comparado a meta, mano A meta que a gente fez Mano, não fez nem metade da meta que a gente pediu, mano Então Realmente É Muito pouco ponto E foi mal aí se você tá entre esses que eu expulsei Mas a regra é clara Vai ficar a galera que for fazendo a pontuação Pelo menos chegar perto Vocês não chegaram nem perto, beleza? Luiz Eduardo Eu vou ficar de olho Se pontuar pouco também no próximo baú Vai sair o Lobo 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 Passar dois baús Sem fazer a meta Já é expulsão também Então, ó Três vaguinhas Lembrando Quem quiser entrar na Lufox Tem que me chamar no PV do Discord O link do servidor do meu Discord Tá na descrição É só entrar lá e me procurar E me chamar no PV É Mandando a foto de perfil sua Pra eu te colocar na lista Beleza? Então já aproveita aí Seja um dos primeiros da lista A galera que me mandou mensagem no WhatsApp Pedindo vaga Me manda no Discord Tá bom? Só tô aceitando a galera do Discord E colocando na lista Então você aí Que quer entrar Me chama no PV do Discord Já mandando o seu perfil E aí eu te coloco na lista Quando tiver vaga Eu te chamo Beleza? Discord Link na descrição Então três vaguinhas Eu acho que já tem três pessoas na lista Então provavelmente vai encher Mas se você quiser entrar aí na lista de espera Quando sair mais vaga Você vai entrando Então tudo bem Mas o que importa É que nós pegamos o Balzinho nível 6 Cara Isso é muito insano Porque olha só Eu já tenho aqui O Dragão Lord da Masmorra Uma estrela Como vocês podem ver E agora Eu já vou mandar ele pra duas estrelas E eu ainda vou ficar com mais 314 esferas dele Olha só Mandamos Pra duas estrelas Já tá indo pra duas estrelas E eu ainda fiquei com 314 esferas dele Pra mandar pra três estrelas São 320 Então se eu gastar seis Esferas Coringas de lendário Eu tenho 35 Eu já consigo mandar ele pra três estrelas E aí ele vai se tornar o meu dragão mais forte Em número de estrelas Eu tenho o Selvagem em duas estrelas Agora eu tenho o Lord da Masmorra em duas estrelas Provavelmente vou ter três estrelas E aí ele vai se tornar o dragão mais forte meu em estrelas Beleza Então vamos lá pessoal Vamos começar a gastar Mano Já falei muito de aliança Só pra informar vocês Vamos começar a gastar as moedas aqui Eu estou com o mapa Aqui na minha frente Cara Pelo que eu tô vendo Calma aí que eu tô meio bugado Mano A gente começa aonde? Eu não sei onde a gente começa Cara Olha as ideias Tá Tem um bauzinho aqui Fala pra ir pra frente Pra pegar esse bauzinho de ouro Eu acho Mano eu tô muito bugado É bem complicado aqui Uma esfera coringa comum Agora desce é? Não pera Pera Onde é que eu tô mano? Será que eu tô na lagoinha? Tá Começou Eu não sei de onde a gente começa cara Tô muito bugado Na moral Na moral cara Na moral Não Tô muito bugado Eu desço aqui é? Mano Tô muito bugado gente Eu não sei mano Eu não sei Tá Tem bauzinho de prata É Pelo que eu tô vendo É bau de prata mesmo Beleza Tô indo no caminho certo Tô indo no caminho certo Eu acho Se tiver certo Agora vai ter um de ouro Aqui embaixo Ah Ótimo 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 Tô certo Aí agora vai ter Um bauzinho de É Ah Aqui Meu parceiro Baú de matéria escura É isso mesmo Vamos ver quantas matérias escuras Veio Veio 5 mano Que sorte Cara Mano do céu Veio 5 Muita sorte Muita sorte Beleza Tem outro bauzinho De matéria escura Então vamos pegar aqui ó Tem que pegar essa Essa quebra cabeça Desse dragãozinho Agora a gente vai pro lado Agora a gente vai pro lado aqui Bauzinho de ouro Aí vai ter Mano Veio 5 matéria escuras Cara Muita sorte O máximo que podia vir Mano Insano Agora tem um bauzinho de ouro Ah não É outro de prata E depois é um de ouro Mano do céu Até agora eu não tô acreditando Cara Até agora eu não tô acreditando Na moral mano Na moralzinha Cara É muita Muita sorte Olha só Outro bauzinho aí De matéria escura Vamos ver quantas Vai vir agora Mano 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 Veio uma Beleza Veio uma E aí pede pra gente Pra gente ir pra baixo Aqui Que a gente pega Um quebra cabeça Do dragão Via láctea Será que compensa Tá Eu vou seguir o mapa Beleza Tá Agora Ele pede pra voltar Tem como voltar Como é que volta Mano Como é que volta Como é que volta Eu não sei como é que volta Como é que eu faço Pra voltar agora Pera Como é que eu volto Mano Ah aqui Voltar Beleza Então Tem que voltar Não mas Eu tenho que voltar Pra onde Pera Ó Aqui foi a Beleza Ali tá ali Aí sobe dois Beleza É aqui É aqui Tem que voltar aqui Beleza Mano Beleza Agora a gente vai pra direita Aqui Caraca Velho Meu Deus Beleza Bauzinho de ouro Aí vai ter outro baú de Epa Calma Tô no lugar errado Ah não Aqui tinha um baú Ah beleza Tá tranquilo É baú de prata Aí agora vai ter um baúzinho Que eu acho que é de Ô louco Duas Do dragão Estelar sombrio Agora vai ter esse baúzinho aqui De bronze Tô no caminho certo Agora vai ter um de prata Beleza Meu parceiro Já Eu nunca tinha jogado nesse evento Desde que eu comecei a jogar Dragon City Nunca tinha chegado no evento desse É a primeira vez que eu tô jogando Nesse tipo de evento assim Aí vai ter um baúzinho de ouro Depois vai ter outro baúzinho de ouro Tranquilo E agora embaixo Tem um baú de matéria escura Mano Tem um baú de matéria escura Vamos ver quantas que vai vir Mano Se vir 5 Vai ser muita sorte Na moral Veio uma Cara é muito complicado Mas eu ganhei 5 já Mano Cê é louco E aqui tem outro quebra cabeça Do dragão Via láctea É É Bora pegar Bora pegar Volta aqui E pega Com 250 Beleza Pegamos E agora a gente tem que voltar Volta aqui Sobe aqui Aqui mano A gente tem que vir aqui Aqui Volta aqui Volta aqui Tá galera Agora eu me perdi completamente Onde eu tava Eu não faço a mínima ideia De onde eu tô mais Mas eu acho que é pra cá mano Eu acho Acho que é pra esquerda Aqui ó Tem 3 baúzinhos de ouro Já foi aqui um Aí tem outro Mas eu acho que esse já é o terceiro Aí se tiver certo É um baú de prata Ou um baú de ouro Agora Baú de prata Aí depois é outro Baú de prata Se Se aqui Se eu tiver no caminho certo Beleza Ah meu parceiro Respeita Eu já sou pro player Nesse evento Aí vai ter aqui Um Um quebra cabeça Do dragão lendário Baúzinho de ouro E agora a gente sobe Porque tem um baú aqui De matéria Escura Vamos pegar Minhas moedas estão acabando E veio 3 Matéria escura Mano Muito bom Cara Muito bom Veio 3 Agora Deixa eu ver onde tem a outra Matéria escura Tem uma pertinho Só que eu não sei se vai dar Pra chegar lá mano A gente teria que voltar Deixa eu ver pra onde Que a gente teria que voltar aqui Eu tô aqui A gente teria que voltar Pra cá A gente teria que voltar Pra cá Bora voltar pra cá E aí subir Beleza Sobe um aqui Tranquilo Sobe outro aqui Eu acho que aqui né Aí no caso Agora é um baúzinho De prata Isso Luizão Tá jogando Nice Luiz Agora é um baú de ouro Baúzinho de ouro Beleza Depois Outro baúzinho De ouro E aí A gente chega Na matéria escura Que está aqui A minha Esquerda Ah não Velho Duzentos e treze Ah não Cara Aí trolou Mano Aí trolou Vamos ver quantas matérias escuras A gente já tem Treze Matéria escura Muito bom Muito bom Muito bom A gente vai pegar Eu acho que dá pra pegar Mais dois baúzinhos De matéria escura Então eu vou fazer O seguinte mano Eu vou assistir os vídeos aqui Pra pegar aqui Mais essas moedinhas E aí vai dar pra pegar Aquela matéria escura E eu já volto Vambora galera Como vocês podem ver Tô com quinhentas e quinze moedas Aí após assistir o vídeo Vamos abrir esse baúzinho Vamos ver quantas matérias escuras Vai vir pra gente Veio uma Tranquilo E aqui mano Aqui em cima tem Outro baúzinho De matéria escura Calma aí Que a gente tem que voltar E subir mano Eu acho que eu vou conseguir Esse baúzinho De matéria escura Mas não No vídeo Infelizmente É Não vou conseguir no vídeo Mas Eu ainda tenho Mais duas coletas Porque eu tô gravando Esse vídeo Uma e meia Então daqui a pouco Eu vou ter mais uma coleta Ou seja Mais seiscentas moedas de labirinto Desse evento E Depois da meia noite Eu vou ter mais outra Então Mais seiscentas Mil e duzentas E eu ainda mais tarde Vou poder assistir mais vídeo Aqui Conseguir mais bastante moeda Resumindo Eu acho que eu vou conseguir Mais uns Dois baús De matéria escura E a gente tá aí agora Com quatorze barra vinte Matéria escura Cara Subimos bastante E eu vou pegar mais dez Daqui a pouquinho aqui mano Que eu vou chegar na volta dez Na corrida Falando na corrida Eu tô É Minha meta hoje É chegar na volta onze Então eu vou correr Atrás dessa meta Porque minha meta Pro final da corrida É dezessete Então se eu chegar na onze Eu vou precisar basicamente Fazer uma volta por dia Pra chegar na dezessete Então só bora Luiz Só bora Luiz Tô na posição dois ainda O primeiro já tá com doze voltas Tá bem na minha frente Mas tá tranquilo Pegar aí mais dez Matéria escura Na volta dez Daqui a pouquinho E aí eu já pego aqui mano Cinquenta esferas coringa De lendário Mais vinte e cinco células Quatro vezes de vinte e cinco células Desses bichos aqui mano Insano E aí vai rumo às quarenta Né mano Bora ver o que vai dar Nesse treco aí mano Bora ver o que vai dar Meu parceiro Bora ver Beleza Mas bom pessoal O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça do seu like E também de se inscrever no canal Se você não for inscrito Ative o sininho aí Se não estiver ativado Pra quando eu postar um vídeo novo Você ser notificado E até o próximo vídeo Hoje mais tarde Tem vídeo de Monster Legends Amanhã Mais vídeo de Dragon City Monster Legends Então Não perca aí Os próximos vídeos do canal Beleza Obrigadão por acompanharem até aqui E até a próxima Valeu Falou E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho